Fala pessoal, beleza? Estamos aqui pra falar aqui do Game Stick Vamos fazer o e-box dele, fazer a instalação dele e mostrar as principais funções Então se liga nesse vídeo que nós vamos falar de fácil e objetivo as principais funções desse game aqui, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá o like, dá essa moral pra gente Que vai nos ajudar bastante, vamos embora! Pessoal, aqui a caixa do Game Stick, aqui na caixa já tem algumas observações, tá certo? Que é um game de chip, a gente entende isso depois Ele conecta fácil na televisão, ele conecta em todas as televisões que tem entrada HDMI, tá certo? São jogos clássicos, ok? E controles? Controles é sem fio, tá certo? Aqui tem 2.4G, que é a frequência do alcance dele, né? Então aqui a gente vai abrir a caixa pra vocês verem, ok? Os controles são sem fio, como eu falei pra vocês Uma observação aqui, que a pilha deles, são 2 pilhas, tá certo? Ali ó, AAA, aquelas pilhas palito, né? Com esse populamento conhecida 2 controles, ok? Tem os cabos que são auxiliares Tanto esse cabo, que é um extensor de HDMI Deixa eu abrir aqui, que é muito importante É... um extensor Pra ficar melhor pra instalar o game, ok? E também tem um cabo pra alimentar a força, a energia Então, USB, liga e tanto Se você não... a televisão tiver dificuldade da entrada USB Você pode também comprar um carregador E usar esse USB, tá certo? Deixa eu aqui pegar também o console principal Que é esse game aqui, ó Só falar muito fácil com o pendrive Então, aqui tirou o protetor, tá certo? Tem entrada HDMI E uma observação é esse plugzinho aqui do Bluetooth Do controle, ok? Que vai ser conectado Então aqui a gente vai fazer uma instalação rápida Pra vocês verem Pronto, pessoal Deu uma limpada aqui E trouxe as pilhas pra gente fazer a instalação, tá certo? Primeiro momento é a gente instalar A questão da fonte de energia aqui, ó A gente vai instalar primeiro aqui no console, tá certo? E depois a gente vai... Tá... na... Colocando na televisão, ok? O 6-Pres, principalmente por esse ponto aqui Que às vezes ele não encaixa 100% Fica aqui, ó Esse espaçozinho E às vezes dá mau contato, ok? Encaixou 100% O USB aqui É a questão do Bluetooth Opa, balançou A gente conectou Que vai ser a função realmente do controle Aqui também você pode pegar um controle Sem... com fio, né? Deixa eu pegar um aqui Que eu tenho aqui rapidinho Pode pegar um controle com fio E conectar aqui também Que ele joga Funciona Beleza? E ele funciona também com fio Mas vamos aqui testar com o controle original Que vem dele Sem fio Que a mobilidade aí é bem melhor Ok? Aqui conectar os... As pilhas no controle Coisa simples, né? Mas a gente vai botar aqui Só pra vocês verificar Com... Beleza Aqui é o liga e desliga do controle Daqui a pouco a gente vai falar um pouco também Sobre esse detalhe Aqui o extensor Daqui a pouco O extensor que a gente coloca Que vai facilitar bastante A nossa instalação Ok? Vamos agora pra televisão E lá a gente conclui a instalação Pronto pessoal Aqui tá Agora a televisão A gente tá com a televisão invertida Tá certo? Aqui tá o HDMI e USB Aqui na televisão Vocês podem ver Que já tem a entrada do HDMI Ok? A gente coloca o HDMI Esse extensor Ele é fundamental Porque ele tem essa flexibilidade Às vezes a televisão Tá encostada Próxima na parede E se a gente colocar diretamente O console Possa ser que não dê certo Por conta do tamanho do console Aqui Tá certo? Ele é grande Então pode bater na parede Mas você que Qualquer coisa Se tiver espaço Pra fazer isso Você pode colocar Até diretamente O HDMI Na televisão Mas é mais aconselhado Mesmo Pra ficar Questão de mobilidade Você botar O extensor Do HDMI Beleza? Aqui a gente conectou O extensor E agora a gente vai conectar USB O USB Aqui tá Na lateral Então aqui A gente bota aqui E ele acaba ligando A luzinha Aqui ó Cadê a luzinha? Aqui a luzinha Então a gente ligou USB E a luzinha já apareceu Que a energia dele Só pra vocês verem aqui Vou desligar Desligou Ligou Acendeu a luzinha Ok? Vamos agora pra interface A gente ver as principais Funções Eles estão acendendo ali Eles estão acendendo ali Tá reconhecendo Ok? E acendeu E atendeu Se vocês podem ver Esse aqui Tá só a verde E esse tá O verde E o vermelho Quer dizer Quer dizer que Esse controle É o Play 1 E esse é o Play 2 Tá certo? A primeira dica aí Da funcionalidade dele É você identificar Qual é o Play 1 Qual é o Play 2 O que isso importa? O ideal é você sempre tá É incomodando Principal o Play 1 E... Mas tem um grande detalhe Tem jogos que não funcionam No Play 1 Você tem que Usar o Play 2 Que é uma configuração dele Ali uma falha A gente tem até um vídeo aí Que graças a Deus Tá com uma boa visualização Que fala sobre alguns defeitos Do Game Stick Então hoje aqui é só falar A funcionalidade Beleza? Mas vocês podem conferir Esses defeitos dele também Que é Então vamos lá aqui agora Pra algumas Informações Pessoal Um ponto importante também É a questão da linguagem Tá certo? Eles vêm No Original Direto da fábrica Na configuração principal É assim Nessa linguagem Então a gente tem que Modificar pra português Pra ficar melhor Então pra modificar A gente aperta Select Tá certo? Vai pra essa página aqui Nessa primeira opção Você aperta A questão A Ok? E já apareceu aqui Os idiomas Que você prefere Então aqui lá no final Tem um português E a gente seleciona No A novamente E aqui já ficou português Aí a gente aperta no B Pra voltar Ok? Voltou ali Já ficou a configuração Configuração Exibir arquivos Restaurar padrão e saída Mensagem sistemática Saída das configurações Pra apertar no B também novamente Aí volta aqui Pra página inicial Ok? Outro ponto também Principal É a questão Pra vocês verificar Aqui como é o layout Né? Deixa eu dar uma passada Aqui no layout E a gente vai pra outros pontos também Aqui é a questão da categoria Né? Tem vários videogames Tá certo? Vários emuladores E aqui estão os principais Então ali tem aqui O Super Nintendo Playstation 1 E o Antares aqui O Mega Drive também Então a gente tem aqui Aí você pode abrir Selecionando o A Tá certo? Aqui já vai aqui pra O Playstation 1 Pra voltar O B Ok? É... Pra mudar as categorias Lá em cima Aqui em cima Eu não falei É aqui ó No L1 E no R1 No L volta Pro lado esquerdo E no R Pro lado direito Você apertou aqui ó Mudou lá Tem a questão histórica Os jogos que nós jogamos Né? Recentemente E tem a questão do favorito Favorito é o que tem Realmente Essa estrelinha aqui ó E pra você adicionar O favorito Outro ponto importante Aqui ó Eu vou botar aqui Só pra vocês verificar Pronto Metal Slug X Aqui ó É a gente apertar aqui ó No R2 Aqui em cima Tem já a questão Falando Deixa eu botar aqui o dedo R2 favoritos Então você aperta aqui ó R2 E ele já ficou com a estrela A gente vai em favorito Já tá aqui o Metal Slug também Isso é um ponto importante De como adicionar Os favoritos Ok? Vamos aqui abrir o Metal Slug Pra gente também ver Algumas funcionalidades dele Pra selecionar o jogo Na letra A Tá certo Pronto Um ponto importante também Do De muitos jogos né Tanto Metal Slug Como outros jogos E a card Ele necessita você botar crédito Inserir crédito Então aqui ó Tá um pouco cortado aqui Mas aqui ó Crédito só tem um Pra gente inserir mais crédito Quando morrer É só apertar select Selecionar o jogo Aperte select ó Aí você já pode ver Que tem Vai aumentando aqui ó 4, 5, 6, 7, 8 Então quanto mais você apertar o select Mais crédito vai Ok? Pra iniciar o jogo Aperta Start ou letra A Dependendo do jogo que é Tá certo? A situação importante aqui É você querer Algumas funções Tá certo? Então a gente aperta Start Select Vai pra um menu Tá certo? Aqui a gente pode continuar Pode reiniciar o jogo Se for necessário Compartilhar o estado do jogo E salvar o estado do jogo Então assim Um ponto importante Que as pessoas Sempre querem saber Como salvar O decorrer do jogo Então aqui você aperta aqui Salvar Ok? Então já salvou o jogo Nesse estágio Nessa parte aqui Quando a gente voltar Dependendo do jogo Ele tem como Iniciar onde a gente salvou Ok? Aqui também tá A questão dos controles Modificar algumas coisas Depois a gente faz um vídeo Mais falando sobre controle Usar outros controles Mais aqui As principais funções E você quer sair do jogo Start Select Onde tu foi Vê o menu E lá embaixo Sair do jogo E aqui sai do jogo Tá certo? E aqui volta Para as principais funções Ok? E também aqui Para finalizar A gente tem como Encontrar jogos Arthur Eu quero realmente Encontrar Mario Aí você bota aqui Mário Então aqui já apareceu Mario Bros O Mario Deixa eu botar aqui Pronto E aqui a gente pode ver Na lateral Aqui Mario Bros O Old O clássico Do Super Nintendo Para a gente Estar jogando também Tá certo? Deixa eu carregar Apesar que não foi O clássico Não foi do Super Nintendo Foi de outro Mas aqui a gente Pode achar também Perdoe É A gente pode utilizar Aqui ó Super Mario Bros O que tem Mario Bros No caso foi Super Mario Foi um erro meu Mas vamos lá Mesma coisa Mas aí a gente Pode usar Pela categoria Aqui ó Vamos pro Super Nintendo Pronto pessoal Aqui tá o Super Nintendo Super Mario O código dele é 3000 né 3020 ali 3020 Aqui selecionou E a gente vai abrir Realmente o Mario Super Mario O clássico do Super Nintendo Pronto pessoal É isso aí Agradeço Então vocês aí Que querem aprender Também como adicionar Jogos no Game Stick No final aqui do vídeo A gente vai botar Realmente O vídeo Ensinando Na descrição Também tem um link Que vai ensinar Você como adicionar Então agradeço aí Hoje vocês aprenderam As principais funções E os componentes Que vem no Game Stick Forte abraço Se inscreve no nosso canal Bota o gostei aí Que vai nos ajudar Bastante Até mais Tchau Tchau